Oi gente, pra quem conhece hoje é só, se é a primeira vez que você vem no canal, seja bem-vindo, hoje eu vou abrir as companhias da Shopee que acabou de chegar, gente eu não lembro o que é, mas eu sei que eu tinha comprado, acho que uma água micelar, só que eu tô achando isso aqui muito pequeno, e vamos ver o que é, isso aqui é da Shopee, os dois são da Shopee, eu vou ter que abrir com a minha filha, deixa eu ver se ela vai ficar aqui embaixo. A mamãe vai te dar a caixa, pode ser? Vem cá meu amor, aqui ó Eu vou te dar a caixa pra você, tá bom? O que é isso? Ai gente, que legal Vou te dar a caixa pra você ir com meu papel Então, pode vir com a caixa Gente, eu comprei essa base da Cobra Maria Makeup Agora ela é bem pequenininha, né? Olha aqui Ui, tem aqui Uuuu Trinta gramas, gente, esse trinta gramas deles tá bem pequeno, viu? Acho que... Não sei, porque... Eu acho que tem que ganhar trinta gramas, depois vou até pesar Muito pequeno Mas, foi... Nossa, tá muito pequeno, gente Fui focado Foi... Trinta gramas Eu acho que... Valeu, né? É o... NM É a cor... NM3 Dessa vez eu pegar uma cor mais escura Porque... A minha cor É o 2 Sempre assim A maioria... Das bases eu pego o 2 Mas... Eu vi que na luz Quando eu vou gravar ela dá uma estourada Então dessa vez eu resolvi pegar uma mais escurinha Peguei o NM3 Vou fazer uma maquiagem depois Experimentando... As makes que eu compro da Shopee Pra ver se deu certo Nossa, gente Essa NM3 aqui Cheirou muito bom Deu certo, gente Deu super certo Aqui assumiu E eu peguei a NM3 também Porque eu vi lá que tem 24 parece tons E o 2 estava bem mais claro Deixa eu testar aqui com vocês Pra ver se vai dar certo Nossa, deu super certo Eu vou contar De novo Olha E tem um cheiro bom Gostei Valeu Valeu, valeu, valeu E depois eu vou fazer um vídeo de make... De maquiagem Porque eu comprei várias maquiagens Tá? Pra chegar também E vou fazer... Pra mostrar pra vocês Falando cada make, né? Eu tô maquiada, mas... É a minha maquiagem básica de todos os dias Que eu faço Vamos ver o que é isso aqui Aqui, ó Gente Me enganei, viu? Achei que era pequena A água micelar Porque a caixa tá pequena Mas tá... É grande Olha Maior que é o palmo da minha mão Gostei bastante A água micelar da L'Oreal Paris Eu não lembro quando eu paguei Eu acho que eu paguei 20 reais também, gente E... Solução de limpeza Ele limpa, demaquila, purifica e purifica Ainda é bem Porque hoje eu fiz maquiagem E não tinha... A minha água micelar acabou Até... Eu tava usando a da Lyric Que eu já fiz vídeo aqui no canal também Dos produtos da Lyric que eu comprei A minha já acabou Aí eu comprei Olha Eles colocam um plastiquinho Pra evitar Vocês vêem que molhou um pouco Vazou um pouco, né? Só um pouquinho Não foi muita coisa, não Filho Filho Comeram, tá? Basou um pouco Deixa eu tirar Ver se é... Eu nunca usei da L'Oreal Mas dei o... É certinho Com o plastiquinho Aqui dentro não veio, né? Nada tampando assim Mas eu achei barato Na minha cidade tava mais caro 200ml Foi 20 reais Eu vou confirmar pra vocês o preço E a base também foi 20 reais A base, gente Eu achei ela pequena Mas... Eu gostei bastante Deu super certa cor Eu vou experimentar Depois trago um vídeo de make pra vocês E assim que chegar mais produtos Que eu estou esperando Eu trago aqui Resolvi trazer pra mostrar pra vocês Ele era Lyrics 120ml Água micelar Acabou, gente Então eu super indico pra vocês Deixa eu dar pra minha filha brincar Eu comprei vários produtinhos da Lyrics Eu vou deixar o link pra vocês na descrição Eu usei... Eu acho que essa aí foi a água micelar que eu mais usei Assim... Acho que não tem nem os meses que eu comprei E já acabou Eu faço maquiagem em casa Fico... Quase todos os dias eu faço É... São raras as vezes que eu não consigo fazer Mas então eu uso água micelar também todos os dias, né? Essa aí foi a que acabou nada E eu super indico pra vocês E agora eu vou testar essa que chegou E vamos ver se eu vou gostar No próximo vídeo que eu fizer de make Eu falo pra vocês se eu tô gostando dessa da L'Oreal ou não Oi, gente Que bom chegar mais um pomendinha Eu vou abrindo aos poucos, né? Porque eu espero chegar Chega tudo de uma vez Isso aqui é uma saleta de controle Tem aqui na declaração de conteúdo Eu paguei 11 reais, gente Eu não sei aqueles cupons de frete grátis, né? Não sei se eu consegui na live ou se eu não off-off Ai, minha Ai, minha Ó, foi bem arrumadinho Essa aqui agora Esqueci a marca aqui Nossa, esse vendedor aqui não tem o que reclamar, né? Porque ele embalou até demais, né? Tem reclamar aqui Depois A gente tem agonia É, se não embalar quebra a gente reclama, né? Se embalar a gente reclama também Porque o vendedor não sabe o que faz, né? Vamos lá Vamos lá Mas Só colocar no caixinho Um pouquinho Vamos lá No estante também Fiquei bravo Nossa, é grande Eu achei que era menor que a paletinha Olha o tamanho da minha palma da mão Achei que era menor, gente Esse aqui Deixa eu colocar aqui também Não mexer É da Lyrics Cosmetics Trio de contorno Tô achando que esses Tô achando os tons frios Acho que tinha que ser mais quente um pouquinho Mas eu paguei uns reais Né? Então Eu tava sem contorno A minha paleta acabou Uma coisa que eu uso bastante Nossa, gente Deixa eu ver aqui Parece que abre Que medo Que medo Parece que é Mas eu não vou tentar abrir não Só Dá pra ver o que acontece É Que ela não tá abrindo Gente, essas aqui são as cores Né? Eu gostei Deixa eu ver aqui Elas não são tão diferentes assim não Deixa eu passar mais bote pra ver, né? Aqui Parece a mesma Parece a mesma cor Só que esse último aqui é mais forte, né? Que provavelmente eu vou usar esse mais claro aqui Eu gostei pelo preço Valeu a pena Vamos ver se vai ficar bom Depois eu escrevo aí pra vocês se esfuma bem, né? O que que eu viro? Pelo jeito aqui já não tá muito assim esfumando, né? Aqui esfumou Depois eu falo se eu gostei ou não E eu gostei do preço O preço foi muito bom Os reais Eu não ia comprar aqui na minha cidade não Não gostei do cheiro Os produtos da Lirx Eu não gosto muito do cheiro Né? Não sei se vocês já compraram Igual a... Não sei se é... Agua micelar deles O cheiro parece cheiro de desinfetante Mas... Fora isso... Fora isso... Tá, tá... Dá pro cá Vou mostrar as compras da Shopee e da Shane Chegou Lembrando que eu deixo todos os links pra vocês na descrição Eu sou viada da Shopee E tem um código de indicação da Shane também Você colocando esse código É... Vou deixar o link também Você entrando por ele A todas as suas compras acima de 200 reais Você ganha 10 reais de desconto Né? E eu comprei, gente É... Maquiagens de uma marca nova Eu acho que é nova, né? Que chegou que eu vi lá na Shopee Que chama O2O Eu acho que é assim que fala Eu comprei e fiz essa compra e tem mais coisas pra chegar Eu tava doida pra experimentar essa marca É... É... Chegou... Eu cheguei... Acho que chegou bem rápido, gente Vou mostrar pra vocês Eu vou lá... Acho que vou testar aqui Depois fazer um vídeo só de maquiagem Então... Esse O2O É maquiagem Depois eu vou fazer... Nas outras... Minhas redes sociais também, né? Então vamos lá... É... Depois vou deixar o preço tudinho aí pra vocês Eu comprei uma base Aqui... Fizeram todos esses produtinhos aqui Eu vou mostrar um por um Primer... 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 Para os olhos... Nossa... Eu tô muito... Deixa eu colocar aqui na minha calça Porque minha filha tá aqui já doida pra pegar tudo que ela vai pela frente Nossa... É muito... Vem certinho Vem essa marca aqui, é O2O Tipo... Pra você testar no site Ver se é o produto original Nossa... Gente... Adorei... Adorei... É o Primer para os olhos Se eu tá... Eu não tenho o Primer para os olhos Então vai ser o primeiro que eu comprei Muito cheiroso Fique doida pra testar esse produto com vocês, tá? E... Eu vou... Lembrando aqui que eu vou só mostrar Depois vou testar com vocês Em outro vídeo Essa aqui é uma... Gold Máscara Instant Oversize Volume Essa aqui é... Pra dar mais volume Máscara de cílios, eu acho Então eu tô só com uma Minha outra acabou Nossa, gente... Olha aqui Ah... Que maravilhoso Eu comprei o Primer A Máscara de Cílios É... Acho que aqui tem um rímel E depois... Esses produtos que foram R$66 Vamos ver... Eu achei... De todas as minhas maquiagens... Gente... A menina tá bem... Essas... A embalagem é as mais bonitas que tem E esse aqui é bem fininho, ó... E promete dar um volumão Depois quando eu testar pra vocês Vou ver se dá volumão mesmo... Ou não... Mas de cara assim... Eu já estou apaixonada... Eu já quero todos... Eu comprei também um blush Que dá pra usar como um batom Tá pra chegar... Já quero usar todos os produtos da marca Eu acho, gente... Que a base que eu comprei Não vai dar muito certo Porque eu comprei um tom rosado Depois que eu vi Eu tenho que comprar pro meu tom Porque tá amarelo, hein... Olha... É... Waterproof Então é a prova d'água Esse aqui é um... De minerose Gente... Olha esse de minerose Meu Deus... Maravilhoso... Vou te entregar aqui, ó... Vou entregar um pra você brincar Chegou esse aqui... Vou mostrar esse aqui primeiro Porque senão minha filha fica aqui em cima É... São produtos da Better Me Que eu comprei E esse aqui é um... Serum NanoVit Com a... Nanoácido hialurônico Vitamina C Retinol E Nanocotina Gente... Esses produtos da Better Me Eu comprei Já tenho dois E eu amei Super amei E eu comprei esses outros aqui Que eu assim... Eu gostei Bastante Fiz um teste, né? Marca nova Eu não conhecia E eu gostei Esse aqui tem Serum Multivitamínico De A a F Vamos ver aqui Qual que ele é Eu gostei Gostei Mais um que eu gostei Vou deixar esse aqui para o meu filho Esse aqui que eu entreguei para o meu filho É o Serum Pro Aging Duplo Resveratrol Colágeno Vegetal Extrato de Orquídea Extrato de Pérola Ele é a antidade para todos os tipos de pele Ele pode ser usado durante o dia, à noite, fragrância hipoalergênica, vegano, não testado em animais Olha só Ele ser ele Todas essas marcas agora Que estão fazendo Eles estão tentando fazer Produtos veganos, né? Gente, cadê ele? Aqui são Um, dois Deixa eu ver aqui, meu amor Ah, tá Vou pegar isso aqui Deixar fora da caixa também Vou mostrar para vocês E o bom que cada um tem uma coisa diferente, né? Para Esse aqui é ser um antioxidante Vitamina C Aí tem um monte de coisa aqui Extrato de gengibre Extrato de chá Ácido hialurônico também Nanotecnologia Vitamina C Cacadu Pum Antioxidante Pele iluminada E auxilia na firmeza da pele Também para todos os tipos de pele O que? Esse é o garanjado Não? Esse aqui da Verdermia É ser um hidra Hidranutri Ácido hialurônico Ômega 3679 Auxilia na redução de linhas finas de expressão e nutrição Para todos os tipos de pele Então esses aqui foram os que eu comprei Gente, eu acho que ficou menos de 40 reais Todos esses aqui E são todos de 30 ml Bem bastante Eu gostei muito Para vocês Dos que eu tenho Acho que já tem mais de dois meses Que eu estou usando Os outros Os dois que eu comprei Eu falo para vocês que eu gostei E aproveito Gostei e indicar E agora chegou também Umas marcas Gente, eu estou comprando bastante marca nova de maquiagem Que está super barata Eu fiz uma compra enorme Eu acho que foi 6 produtos Ficou 30 reais Não é extra para chegar Mas eu tenho que chegar Eu vou gravar também para mostrar para vocês E essas aqui foram as fontes também que eu fiz Essa base da Kiki Acho que é assim que fala Não sei ler para vocês Porque está tudo em japonês Não sei japonês, chanês, não sei o que que é isso Eu acho que isso aqui é japonês É diferente Porque esse aqui Caiu aqui Deixa eu pegar Vamos lá Essa base deu certinho Eu já testei ela na mão Paguei baratinha também E ela é bonitinha E ela é bonitinha Isso é bonitinha Olha a coisa dela Esse aqui Gente, esse aqui é bem chinês mesmo Tudo da China Tudo escrito em outra linguagem Eu não sei nada que está escrito aqui São lencinhos Eu comprei esse aqui Vieram sem, eu acho Lencinhos de limpeza de make Ó Por sete reais Eu achei baratinho Porque essa Se eu compro algodão aqui É pouquinho E é mais caro Eu não sei Depois Quando chegar As outras make Eu falo para vocês Se eu aprovei ou não Aquela Os lencinhos né Porque eu ainda não testei Esse aqui É da marca Lameila É uma marca bem famosinha Que está com vários produtos aí Que eu comprei para testar Eu comprei E acho que os produtos Que eu comprei Que dá para chegar São todos dessa marca aqui também Olha gente Esse aqui é o pó Eu achei tão bonitinho E eu fiquei Quebrando a cabeça Eu fiquei tentando puxar para cima E é de Desenvolucar E aí Ai passou aqui E é o pó Eu já usei Eu peguei nessa cor Na cor 2 Que é uma cor rosinha Não sei Eu gostei Gostei Eu passei hoje Na make que eu estou Meu batom já era Porque eu almocei E eu não retorno Né Mas eu gostei Mas gente Agora que eu vou terminar o vídeo Acabou de chegar A última coisa Que eu estava esperando Eu confesso Que eu assustei até a Pri Porque são 6 itens E veio nesse Bocinho pequeno Que é uma póla da minha mãe Pensei gente E aqui está escrito Que veio 4 Então pensei Está faltando duas coisas Não é possível É Veio esse Gente eu paguei Em 6 itens Eu paguei 32 reais Mais ou menos Vou deixar para vocês Veio esse blush Da O2O Que é uma marca Que eu até fiz vídeo Já que eu comprei Algumas coisas deles Mas eu achei bem pequenininho Tem lá na foto Parece que é grandão Aqui ó É bem pequenininho Tem um cheiro bom Tem que ter vontade de comer Pra falar a verdade Um blush Vou colocar na bolsão Minha filha pega Essa marca Essa marca aqui Gente Está escrito aqui Bulbeni É Stary Eyeliner Black Eu não sei se a Bulbeni é a marca Porque está bem japonês Não sei Parece Acho que isso é japonês Acho que isso é japonês Não é? Não faço ideia Esse aqui Ah que tal Vou bem Deve ser a marca Então É Bem coloridinho É É É Caneta de alinhador Arno ali Então o resto eu vou abrir com vocês Ah É Suaki Esse tamanho aqui Está tudo em Chinês Japonês Parece Suaki Essa marca Está bem baratinha Lá na Shopee Que eu comprei na Shopee Vou deixar todos os links Na descrição Para vocês Minha filha está ali Pequenininha Suaki mesmo Nossa que bonitinho Está escrito aqui Flaring Slender Máscara Esse aqui é da Tamanho da palma da minha irmã Então bora ver o que que é Ah Gente é bem fininho Ele é um rímel Marrom Só que o negócio de colocar É bem fininha Eu acho que é interessante Porque Geralmente Eu tenho um ali Que ele é bem grosso Eu não gosto dele Vamos ver esse aqui Eu nunca tinha testado esse não Esse aqui é da Acho que é esse Cada um Olha uma marca diferente Que eu peguei Um plástico Espera aqui Vou tirar o plástico Geralmente Essas plásticas É difícil de tirar Mas é isso mesmo Mas é isso mesmo Nossa eles O Correios Hoje nem avisou Que estava chegando Eu até achei A que vai ter ali Isso aqui É Faizia Faizia Mas ele é um blush Eu tenho que verificar Se ele é blush Ou se ele é bagulho Agora eu não lembro Deixa eu dar para ela brincar Nossa eu achei a embalagem Muito grandinha Mas eu acho que esse aqui É um blush Eu peguei no No tom da minha paleta Parece a beauty Então meu amor Pode brincar Esse aqui Está capovine Está escrito capovine Eu não sei O que é O blush eu peguei no número 1 Esse aqui capovine Eu peguei no número 6 Vamos ver o que é Minha máquina Estou lavando roupa gente Entendeu Deixa a mamãe ver Dá aqui para a mamãe Capovine Vamos ver o que é Liquid Primer Eyeshadow Ah gente Isso aqui é um Eyeshadow É uma sombra Sombra de olhos É uma sombra Que legal Olha Olha gente Não tem um cheirinho Marrom O que que é Uma sombra líquida né Olha que legal Nossa Bem pigmentado gente Passei só um pouquinho E agora Vou limpar debaixo da luz Porque eu sou Dez Esquerinho Debaixo da luz Bem pigmentado Então dá Tem que passar pouquinho Olha que embalagem maravilhosa Nossa Para desafiar essas cobras Super em conta E agora é esse Sweet Mind Sunset Com 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 Deve ser Um Oh Um lápis de olho O que que é Como é que abre Ah Eu lembrei o que que é isso aqui Esse aqui é um... Tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é um... Apesinho pra dar brilho aqui, ó. É tipo um iluminador de ouro. Nossa, é bem bonitinho a embalagem. Adorei. O que é isso aqui? Gente, eu mexi no trânsito. Isso. Jesus, não tem nada aqui. Mas eu acho que estragou o criteriano. Tá certo. Então essas foram todas as comprinhas, né? Que eu fiz. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição. E é isso, gente. Se vocês não foram inscritos, se inscrevam no canal. Deixem seu like. E divulguem esse vídeo pra suas amigas. Pra mostrar aí algumas comprinhas da Shopee. E até o próximo vídeo.